Quem tá online aí, começando a live um pouquinho mais cedo aí pra gente já começar a bater o papo, deixar a galera entrar e a gente começa a ouvir a conferência juntos lá, tá? Então comenta aí se tá ouvindo, comenta se tá tudo certo, imagem, som e vamos esperar a galera entrando aí. 41 likes já hoje, hein? Será que bate uns 300 likes essa live aqui? Vamos ver, tem que entrar e deixar like, hein? Pra quem já entrou antes e já deixou like, meu, muito obrigado aí, terça-feira, live noturno, coisa rara, vamos ver o que vai dar. O que vocês acharam aí do movimento da Oi hoje, hein? Olha lá nossa Oi BR3 no gráfico semanal aqui, olha lá que candle semanal, pancada pra baixo aí, 7,65% de queda, mas ainda não acabou a semana, tá galera? Valeu aí, Almir! Bora deixar a galera entrar, fala Juliano. Galera, é muito simples, hein? Eu tô vendo bastante gente aí no chat comentando sobre deixar as ações. Se você não está confortável com as ações que você está em carteira, com a empresa, tem que pensar em deixar mesmo, tá? Se você não está vendo o futuro, claro, tem que fazer uma análise de pé no chão, é hora de largar o barco, tá bom? Esse é o básico. Se você perdeu os fundamentos do seu investimento, tem que deixar pra fora, tá? Ó, só pra quem não entende, o IBR4 e o IBR3 aí, ó, olha lá, mesmo movimento com volatilidade bem maior. Vocês estão enxergando a volatilidade do IBR4 como é maior? Olha lá o IBR3, hein? Eu falo isso aqui toda hora. Ativo mais volumoso tem menor volatilidade. Ativo menos volumoso... Não, eu inverti tudo, mas vocês entenderam, né? Ativo mais volumoso tem menor, ativo menos tem maior, exatamente, tá? Então olha lá a diferença. Só você comparar os gráficos, principalmente agora ali, de agosto pra frente, tá bom? Valeu, André. Tamo junto, sempre melhorando aí. Hoje em dia já penso em maneiras de deixar os vídeos melhores, né? Ou, quem sabe, diminuir a frequência dos vídeos desse mesmo tipo que eu faço e começar a fazer outros tipos de vídeos. Mas obrigado pelo elogio. Valeu, José. É, quem comprou oi lá embaixo, tá tranquilo, né? Eu sou um deles, por exemplo. Minha posição em oi, tirando da carteira pública, é lá no 2... Não, 202 é a carteira pública. É lá no 066. Então assim, eu tô bem tranquilo. Admito pra vocês que hoje em dia também tô pensando em sair fora, tá bom? Mas eu quero esperar até o final da RJ. Eu acho que... Live bem na hora do jogo do peixão. Mercado financeiro é mais importante que jogo de futebol, né, Ale? Você ganha dinheiro aqui. Lá você só assiste os outros ganharem, né? Eu acho, galera, que vale a pena segurar pro fim da RJ. Mas aí é questão de opinião. Cada um vai ter uma, né? Valeu, Letícia. Tamo junto. Bem-vindo aí. Bora fazer o canal crescer aí, compartilhar. Lembrando, galera, que 25 mil inscritos eu vou lançar um cupom especial de desconto para o curso, tá? Galera, vamos esperar mais uns minutinhos aí. A gente começa a assistir aqui, a ouvir, na verdade, a conferência sobre a Infracô. Já saíram algumas notícias, mas nada mais interessante do que nós ouvirmos na fonte, né? As informações. É óbvio que a gente vai novamente ouvir ali a parte da tradução, né? Salvo engano, acho que teve a inglês lá. Porque não faz muito sentido aqui ligar uma live em inglês e ficar traduzindo pra vocês, tá? Boa, Ale. É assim, se você parar pra analisar, nós já estamos quase em maio, né? E a gente tem esse papo de fim da RJ, no final de 2021, desde lá de setembro até antes, tá? Que é o plano da AGC, etc e tal. Então, assim, a minha opinião tá concretizando tudo certinho. Apesar das surpresas aí de venda a mais da Infracô e um pouco de perda de fundamento ali, eu acho que dá pra segurar ainda. Eu acho que a UIBR3, a UIBR4, a UIBRC ainda vai dar uma decolada interessante, tá bom? Mas pensando que a Infracô agora já anunciou esse papo de IPO e aí a Oi vai virar uma empresa mais de tecnologia com participação de uma empresa de infraestrutura, eu acho que vale a pena repensar se essa falácia aí que vem divulgar. A galera vem divulgando isso há muito tempo, né? Eu venho comentando contra. Eu recebo bastante hate por causa disso. Bastante hater vem no canal ali defender, etc. Que Oi é 10 contos. Mas eu falo, galera, toma cuidado. Porque um ativo volumoso como a Oi, com 6 bilhões de ações, pensa, se Oi sobe pra 10 reais, significa que o valor de mercado dela é mais do que 60 bilhões. E será que é? Ainda mais com parte da participação ali. Isso ficou meio redundante, né? Mas com a participação dela na Infracô reduzida, será que vale 60 bilhões? Por isso que eu falo, tome cuidado. Essa galera que transforma o mercado financeiro em futebol, em torcida, em emoção, em fantasia, eu falo pra vocês, tem que tomar cuidado, tá? E é justamente o que eu falei agora no começo da live. Perdeu os fundamentos do seu investimento, mesmo ao longo prazo, tem que planejar uma saída desse ativo, tá bom? Mas, claro, não há regras e não há certezas de nada, tá? Um abraço pra Niterói e pro Luiz Carlos Cursino de Abreu. Belo nome, hein? Cléderson, acho que 2h25 até o leilão da Infracô? Pode ser que sim, tá? Pode ser que sim. É, eu, 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 a galera acha que eu fico assistindo outros canais, né? Mas, na verdade, eu recebo perguntas no privado todo dia de pessoas que consomem conteúdo de outros canais e vêm me perguntar, aí eu falo assim, quem que te falou isso? A pessoa fala, fulano de tal, não vou ficar fazendo merchan gratuito, né? Mas eu falo, olha, isso daí é balela, né? A última que eu recebi foi que a Oi é movida por CPF. A gente já desmistificou isso há muito tempo, que não é, galera. A CPF não move a bolsa de valores. Ainda mais a Oizinha aqui, olha lá a Oizinha, como é que ela tá. Ela tem milhares de ações de lotes, aqui são vários lotes, tá? Um lote são 100 ações, tá bom? Então, se nós temos 556 mil ações aqui, nós temos, agora de cabeça aqui, 5.560 lotes aqui no 82, tá? Ah, então assim, você acha que CPF tem esse poder de fogo? Não tem, né, galera? Pelo amor de Deus. E aí a galera, aí o cara vai lá, faz um conteúdo e divulga pro cara que não estuda tanto mercado assim, que CPF move ativo. Não move, galera, tá bom? Quem fala isso pra vocês tá enganando na maldade, provavelmente, tá bom? Não é não, Agil. Essa parte aí, Agil, é esperado já, tá? Guapimirim RJ com chuva. Amanhã vem sol, João Augusto, fica tranquilo. Um abração aí. Olha, Alê, o que eu vi lá na proposta vinculante do BTG é que a Oizinha vai ficar com 42,1% da Enfracô, tá? E a Globinet vai ser englobada ali, né, pela Enfracô. Não lembro agora, mas era algo assim. Tá lá no vídeo lá que eu li o fato relevante, tá? Não decorei, é lógico, né? É, na verdade nem a GME moveu, viu, Will? O que moveu a GME foram os gatilhos. Os CPFs, claro, a gente tem que dar o crédito pra eles. Eles ativaram os gatilhos de stop dos fundos, tá bom? Mas não foi os CPFs que ficaram movendo a ação lá pra cima. Isso foram os gatilhos de stop das posições vendidas dos fundos que geraram força comprador. É claro, o ativo sem volume, né? Você junta um monte de CPF, dá pancada. As regras são diferentes lá. O ativo não entra em leilão igual entre aqui. E aí aconteceram os gatilhos, tá bom? José Maria, salvo engano, é 60 dias, hein? São 60 dias a partir da proposta vinculante. Olha, Letícia, eu acho que você... Pode ser bom, tá? Pode ser bom. Eu acho que tanto o Oi quanto o Cogna são ativos que estão em reestruturação ali numa maneira generalizada de dizer, né? Eu acho que os dois têm ainda potencial de alto, tá bom? Eu não estou duvidando aqui de uma UBR3, tá bom? Eu acho que os dois têm potencial de alto, cada um com suas peculiaridades, tá? Mas assim, acho que Cogna, com a volta da normalidade, a gente tem um pouquinho mais de certeza que ela vai decolar, tá bom? Com certeza, entre astas, lembra o que eu sempre falo. Sempre que você remete algo à certeza, não é certeza de verdade no mercado, é só uma maneira de falar, tá bom? Então assim, eu acho que Cogna está um pouquinho mais certo, um pouquinho mais concreto ali de agarrar a subida dela. Já a Oi depende de vários fatores ainda até o final do ano de recuperação judicial, tá bom? A incorporação da Globinet em Fraco não aumenta o valor de mercado em Fraco e portanto da própria Oi. É, pode ser na verdade, tá? Eu não parei para analisar muito bem essa incorporação da Globinet, eu só fiquei mais preocupado com a participação da Oi na Em Fraco, tá bom? Mas assim, o mercado não gostou, isso é claro, dá para ver, né? Na página 6. Ale, eu não sei do que você está falando, de qual documento, mas o documento da proposta vinculante esclareceu bem certinho lá que é 57,9% para o BTG, tá? Valeu, Edivan. Like aí, galera, bora dar like, hein? Valeu, Juliano. Galera, 9h24, vamos começar aí a ouvir a conferência da Em Fraco, que é 1h20 aqui, hein? A gente vai comentando e batendo papo aí, tá bom? É replay, tá, galera? Então assim, de repente dá para dar uma pausa para bater papo aqui, tá bom? Ó, 152 pessoas na live já, em 109. Likes, bora dar like. Vai começar, Diogo. Ô, Will, é assim, ó, se... Ó, boa pergunta do Will, lógico que é uma pergunta hipotética, tá? Se a Oi vender 100% da infra, o que muda na companhia? Vai mudar o quê? Que ela vai... Ela geraria caixa para caramba, então ela ficaria com muito caixa disponível para qualquer coisa que ela quisesse e ela poderia focar em investir em algum outro tipo de frente aí. Lembrando que ela não pode mais participar de rede móvel, né? Por causa do contrato com o consórcio e nem de infraestrutura de fibra ótica por causa da venda da Em Fraco. Então, assim, ela ficaria com caixa enorme e ela poderia virar uma empresa de qualquer outra coisa. Mas isso aí é real. Isso aí não vai acontecer, tá? O plano da Oi é continuar minoritária ali na Em Fraco. Você acha que a Highline vai participar do leilão? Acho que sim, né? Se eles quiserem fazer uma proposta maior. Mas o que acontece? Eles podem fazer uma proposta maior. Se o BTG for lá e cobrir, já era. Tá? Estou da roça tomando... Ô, Kaique, apesar de eu não ser fã das recomendações de analistas, eu vejo aqueles preços-alvos, ó. Deixa eu até abrir aqui, ó. Abrir aqui rapidinho. O preço-alvo da Oi ali, ó. Eu acho bem interessante os preços-alvos que a própria Oi divulga. Onde é que estava aquilo lá? Cadê a cobertura de analistas? Olha lá. Nós temos aqui, ó, R$3,70, R$3,40, R$3,10. Eu acho que esses alvos ali, levemente acima dos R$3,00, tirando R$3,70, né? Eu acho que são bem realistas, pra falar a verdade. Né? Eu acho que aí, com as boas notícias do fim da recuperação judicial, pode dar uma explodida, entre aspas, né? Bastante volatilidade, bastante gente vai comprar topo, ficar estopando aqui, pode ter certeza. Tá? Mas eu acho que são preços realistas, tá? Ah, deixa eu ouvir aqui, natureza. Pera aí. Ah, comprei seu curso hoje. Não, natureza. Você compra e você já pode acessar. Você deve ter recebido um e-mail aí. É automático. Você comprou lá na Hotmart. Eles já te mandam a senha, login, senha lá. E você acessa. O login é o seu e-mail. Senha, acho que é você que faz ali, tá? Qualquer coisa, me chama no privado do Telegram que eu te ajudo lá. Mas deve estar no seu e-mail, na caixa de spam. Sim. Sim, Marco. A gente vai ver isso agora aqui na live, aqui na teleconferência. Ô, natureza, então me manda no Telegram privado lá, depois eu te ajudo, tá? Galera, vamos começar aqui, senão a gente vai ficar até amanhã aqui. Aí depois a gente volta para as perguntas e respostas, tá? Boa noite, senhores. E obrigado por aguardarem. Me fala se dá para ouvir bem aqui o áudio da live, tá? E vindo todos à conferência da OISA. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente por webcast. E pode ser acessado pelo site de RI da empresa, www.oi.com.br.ri. Juntamente com a respectiva apresentação. Gostaríamos de informar que durante a apresentação da empresa, todos os participantes poderão apenas ouvir a apresentação. Ao final, teremos uma sessão de perguntas e respostas, quando mais informações serão fornecidas. Caso necessitem de assistência durante a conferência, solicite ajuda da operadora pressionando estrela zero. A conferência também será conduzida em inglês pela administração da empresa e haverá tradução simultânea para o português. Essa conferência pode conter afirmações que estão sujeitas a riscos com esse. Eu dormi tarde hoje, Lela. A incerteza que pode levar a essas expectativas a não se concretizar ou, ao menos, não se equivalerem às afirmações aqui contidas. Essas afirmações têm a ver apenas a data em que são feitas e a empresa não está em obrigação a atualizá-las à luz de novas informações ou desenvolvimentos futuros. Passamos agora a palavra ao senhor Rodrigo Abreu, o CEO. E eu, por favor, senhor Abreu, o senhor pode continuar. Não vai, não. Bom dia a todos. Obrigado pela presença de vocês. Como vocês sabem... Uma hora passa rapidinho, galera. Como falamos, falamos o nosso anúncio de resultados trimestrais e anunciamos, então, que estávamos ainda em negociação com o BTG para a questão da Infracor, que já começamos há algum tempo. E, obviamente, era impossível ainda dar mais detalhes na época sobre o que estava acontecendo. Foi uma negociação muito intensa, como vocês sabem. Anunciamos já há algum tempo que haveria uma mudança no modelo. Logo, logo, não estarei mais. Um processo através do qual selecionaremos um parceiro preferencial para avançar no processo judicial. Àquela altura, ainda não tínhamos completado esse processo. Mas, depois disso, e ao longo das semanas seguintes, conseguimos não apenas completar com sucesso a negociação com o BTG, mas, como vocês sabem, anunciamos também que chegamos a um entendimento comum e aceitamos a proposta da BTG para a Infracor. E, dessa forma, publicamos um fato relevante, detalhando, pelo menos, os principais aspectos da transação. Naturalmente, sabemos que trata-se de uma transação ampla, complexa. É um processo que se iniciou... Começou agora, José. O cara está dando apresentação ainda. Quando nós anunciamos... Vai ficar salvo depois, galera. Depois, quando anunciamos que estaríamos criando um modelo de separação estrutural e anunciamos que teríamos uma Infracor, o PI, né? E, com isso, naturalmente, várias perguntas surgiram. Como é que gerenciaríamos isso? E como é que seria possível separar a estrutura das operações da Oi? Naturalmente, era algo muito importante entender em detalhe para poder, de fato, analisar o que vai acontecer com a empresa no futuro e como isso se encaixa na nossa estratégia de sustentabilidade no longo prazo. Claro, agora é a hora de falar sobre os detalhes do que já acertamos, os detalhes da estrutura da transação que anunciamos de manhã e, ao final do call, teremos um tempo para responder perguntas que vocês possam ter aí desse lado. Sem mais delonga, vamos passar para o slide número 3. No slide número 3, eu gostaria de recapitular... Bora acompanhar, né? Os principais aspectos do modelo de separação estrutural. Como já anunciamos anteriormente, além de refocar a empresa sobre a área de fibra, em termos do foco no futuro da empresa, também anunciamos que venderíamos a nossa operação de imóvel. E, além disso, criaríamos esse modelo de separação e seria uma parte-chave para gerar valor no futuro. Se vocês se lembrarem, e está aparecendo quando está aqui na Praja 3, esse modelo acaba gerando duas empresas. Uma que é a InfraOne Nova Oi e a outra que é a Oi e será separada em termos de infraestrutura dentro desse modelo de separação estrutural que você já conhece. e já acontece, já é comum em vários países do mundo. Por esse modelo, de um lado, a empresa de infraestrutura seria uma rede neutra de fato, com mais de 40 mil quilômetros de dutos e focada naturalmente no negócio de atacada, fornecendo meios para todas as operadoras do país. Do outro lado, teríamos a Nova Oi, que seria uma empresa centrada no cliente, focada no negócio residencial, também em governo corporativo, e mantendo ainda a rede legada com todas as obrigações que já tínhamos anteriormente. e fazendo todas as atividades que tem o cliente no centro. Vendas, marketing, atendimento ao cliente, desenvolvimento de produto, inovação, e no final, se tornando uma outra empresa, uma empresa que tem conectividade, serviço de conectividade, no centro das operações, mas que também tem uma presença importante no segmento de construções, serviços de nuvem e muitos serviços adicionais para o nosso cliente. Também fornecendo o que chamamos de serviços digitais. Serviços digitais, conteúdo e uma série de outros serviços que vão fazer o futuro da Oi. No ano passado, quando anunciamos essa mudança, isso foi aprovado em setembro e começamos, então, a trabalhar para fazer, de fato, essa separação estrutural. E aprovamos esse modelo e criamos a Infracol, o PI, que foi apresentado ao mercado num processo competitivo. esse processo competitivo atraiu uma série de partes interessadas e essas partes interessadas buscavam o que aparece no slide 4, a possibilidade de criar a maior empresa de infraestrutura da América Latina, de fato, uma empresa de rede neutra, total, e como parte do que fez ano passado e com o GCM que foi realizado ano passado com aprovação, mais de 30 milhões até 2025, com um novo foco numa empresa de infraestrutura como uma empresa separada e isso vai permitir a nossa presença com fibra ótica no Brasil como um todo, capacitando 5G, outros serviços e fornecendo uma série de investimentos chegando a 20 bilhões nos próximos anos. e o modo de fazer isso ainda será uma acionista importante na empresa, mas teremos os novos controladores e esse novo controlador terá 51% ao final da negociação. Esse 51% vai garantir à empresa a neutralidade exigida para conseguir fornecer serviços a todas as operadoras do Brasil. Isso virá com uma carteira de serviços modulares completas, não só a Oi. Olha, vocês viram, galera? Eles mesmos estão falando de 51%. Vocês viram como isso é confuso? Lá na proposta está 57,9%. Eles agora na conferência estão falando de 51%. Então vamos ver o que vai sair dessa conferência aqui. Quem sabe mais para frente aparece algo novo. ...do Brasil começando com a base que já temos em relação aos negócios de atacado que já temos prestando serviços a outras operadoras, mas ao mesmo tempo se tornando uma rede, uma operadora de fato neutra, disponibilizando serviço a todos. Nesse cenário nós migraremos esse serviço de atacado para a nova empresa e seremos a primeira solução de ponta a ponta neutra, em particular para a STFC. Com isso precisamos ter a InfraCol que começará com um investimento inicial concentrada em CAPEX de ampliação de estrutura, mas também com uma estrutura de capital mais eficiente, sem tantas restrições, uma vez que a gente tem que atender outras necessidades da empresa e também sendo parte agora livre, vamos dizer assim, das restrições da RJ. Teremos uma estrutura de capital mais enxuta. Depois desse período de muitos investimentos altos, a expectativa para a InfraCol é de que não apenas giraremos um alto nível de EBITDA, EBITDA, no modelo Run Rate depois de alguns anos, mas também forneceremos um grande nível de retornos com grande geração de caixa. Planejamos essa empresa para seis a oito meses, isso já começou a acontecer, será, como eu falei, enfatizando, uma empresa puramente neutra atendendo todas as exigências do Brasil em termos de oferecer serviço de fibra para as outras operadoras. Com isso, o que queremos dizer com o InfraCol? No slide número 5. A InfraCol não é realidade. Vocês viram o que ele falou, né, galera? Traduzindo ali o Rodrigo Abreu, a promessa da empresa ser uma empresa de alto retorno, altíssimo retorno. Eu acho que é aí que a galera deposita bastante fé, tá bom? Mas será que esse altíssimo retorno convence e motiva uma UBR3 buscar 10 reais? É aí que o investidor, aí que fica bastante aí com o pé fora do chão, tem que se perguntar, lembra do número de ações de UBR3 e lembra do que 10 reais significaria para essas ações, tá bom? Tem que colocar isso na cabeça. É a separação estrutural dos ativos e temos que entender o que a InfraCol é e o que ela não é. Então vamos tentar dar uma visão mais ampla do que essa nova empresa será. começando com a InfraCol. Como parte dos parâmetros, temos todas as FTTH, acesso de fibra, acesso de dados, incluindo as redes, as redes metropolitanas, as redes de acesso a dados, backbone de dados, backbone de fibra, investimentos feitos como parte do BTCM. O BTCM, como vocês sabem, é o nosso conduíte que concentra todos os investimentos em todas as atividades para a InfraCol. Era um veículo que a gente já tinha e que era parte da estratégia do ano passado. Concentramos todos os investimentos em infraestrutura no BTCM. BTCM é a InfraCol, né? E a BTCM se tornou, então, a entidade da InfraCol subjacente. Além disso, dos dados de fibra e de... Também temos as transmissões de fibra de não telefonia, incluindo roteadores de longa distância, equipamento para transportar capacidade, capacidade de dados, as operações de gestão de dados, um centro para isso. e com isso completamos todos os ativos de fibra que tínhamos juntamente com os ativos de dados, fibras e FTTH. Além disso, teremos um time para a estrutura, incluindo todos os sistemas de operação para a gente poder, de fato, operar os ativos de fibra, os sistemas OSS, assim chamados. Também completaremos um sistema de apoio aos negócios de atacado, que atualmente fornecem serviços a clientes de atacado e, além disso, trará sistemas de apoio corporativos já conhecidos e mais tradicionais. Além disso, teremos também direitos de compartilhamento de infraestrutura por isso, pela Oi, terão direito de utilizar equipamentos da Oi com acesso a sistemas que hoje são parte da nossa infraestrutura de operação. Do lado comercial, todas as nossas operações comerciais vão passar agora para a Infracol, de atacado, incluindo marketing, vendas, negócio de atacado, todo o pessoal de vendas e também os acordos que temos com as outras operadoras. E, naturalmente, a Infracol também vai incluir as tecnologias de fibra, todas as equipes que temos atualmente na Oi. Todas serão migradas para a Infracol. E esse é um parâmetro novo que simplifica a visão geral. Do outro lado, é importante também... É, galera, aqui o que ele falou é óbvio, né? Está vendendo a Infracol para alguém, é óbvio que as pessoas que trabalham nessa área vão junto, né? Não vai fazer a empresa nova contratar tudo de novo. Imagina o caos que seria numa empresa se quando ela comprar tivesse que recontratar todo mundo e ir atrás funcionário, né? Achei meio óbvio isso daqui. Acho que eles nem precisavam ter falado isso daqui. Não é. E o que vai continuar na Oi? Na Oi, manteremos, é importante enfatizar isso, manteremos todos os ativos ESTFC, redes de distribuição em cobre, redes de acesso em cobre, equipamentos de comutação e distribuição, também a rede de telefonia de uso público, além dos sistemas de gestão STFC e os ativos de transmissão associados, né? Backbone de legado, torres de transmissão de rádio, torres de capacidade de satélite, tudo isso termina, permanece com a nova Oi. Também temos aqui a rede de dados legada no lado da nova Oi. Os ativos XDSL e redes de dados legadas permanecem, incluindo a BRAS, os ativos associados também, que fornecem serviço a VELOX e outras operadoras de baixa velocidade atualmente. Esses elementos da infraestrutura permanecem com a Oi. A estrutura, direitos de passagem, infraestrutura da STFC que já temos e isso naturalmente vai permanecer como sendo um componente importantíssimo do nosso serviço STFC. A Oi também vai manter todos os ativos de televisão por assinatura, incluindo a DTH, IPTV e sistemas de gestão de conteúdo, OTT, sistemas que temos para fornecer conteúdo para nossos assinantes atualmente. Toda a infraestrutura de TI tradicional, incluindo o BSS consumidores, BSS para clientes empresariais, BSS corporativos, as redes legadas de OSS e todos os sistemas legados, ligados a essa área. Vamos manter todas as operações de clientes, como eu já comentei, marketing, vendas, desenvolvimento de produtos, clientes residenciais, empresariais, corporativos, Oi Soluções, atendimento a clientes, tudo isso permanecendo na Nova E, Oi, como também as áreas de suporte que já temos. É também importante notar que, como parte da separação, a Oi vai manter a Serrede, que é uma operação separada para instalação e manutenção de campo, que tem sido um dos motivos, porque acreditamos que a expansão para a FIBA tem sido tão bem sucedida. Então, vamos manter a Serrede com mais de 20 mil pessoas operacionais no campo, no país todo, e também manteremos a TATO. A TATO é a antiga BTCC, que trata de serviço de atendimento a cliente, é parte do grupo Oi, e vai continuar fornecendo serviços para os nossos clientes ao longo da operação, e também manteremos a Oi Futuro. É importante notar que esse novo parâmetro destaca que a InfraCol concentra toda a infraestrutura de fibra para dados e para outros serviços, e também todas as infraestruturas associadas a isso. E a operação em atacado e todos os ativos remanescentes permanecem como a Oi. Com isso, manteremos as obrigações regulamentares, que eu já discuti, mas também manteremos o atendimento a clientes para todos os serviços que gerenciamos. resumindo, esse é o novo parâmetro, vamos dizer assim, e é assim que é a proposta que colocamos à mesa quando começamos a pensar nesse novo modelo e como todos os ativos que comporão a nova InfraCol foram separados para receber propostas. Com isso, vamos para a operação, na página 6. Só dando uma pausa, um comentário interessante de pontuar aqui, que o André mandou, só invisto porque vai largar a móvel, serviço péssimo vai ficar só com filé e com a joia da coroa a Oi Clients. Na verdade, galera, se a Oi conseguisse manter a Oi Móvel seria melhor, ela teve que largar a Oi Móvel por causa da dívida, porque não fez uma boa gestão, agora com 5G vindo aí, era interessante ela manter a Oi Móvel, uma parte da Telecom importante é celulares, o Oi Móvel, é a parte móvel, então assim, se ela tivesse feito uma boa gestão, obviamente a Oi nem teria chegado nos centavos, tá bom? Então assim, o melhor dos mundos de uma Oi, olhando todos os anos passados, será nem ter chego nos centavos e conseguido manter todas as suas operações com uma boa gestão, mas dando o que deu e agora ela está tentando se reestruturar. E sobre a ClientCo, a gente não sabe muito bem se ela vai ser realmente de ponto que ela vai entregar. Por isso que todas as pessoas que duvidam da Oi, no fundo, elas têm um pouquinho de razão, tá bom? Porque a gente não tem uma certeza, ainda é tudo meio turvo, tá bom? Ah, beleza, Infracor é um sucesso, vai começar, é gigante a capilaridade da fibra ótica, mas não vai ser, era um carro-chefe, não vai ser tanto assim como a gente está vendo agora, a separação é muito definida, ela vai ser minoritária da Infracor, a gente tem que ver o que a ClientCo vai trazer, se vai trazer uma receita que justifique, como a galera gosta de falar, uma Oi a 10 reais. E galera, sinceramente, eu acho que não, tá bom? É o que eu falei, 10 reais é 60 bilhões de valor de mercado para uma Oi. Será que vai ter, ativo vai ter uma noção ali de receita trimestral, anual, que vai justificar uma Oi BR3 a 10 reais? Sem falar Oi BR4, que apesar de ter poucas ações ainda vai agregar um valor? Eu não sei, eu não colocaria minha mão no fogo por isso, tem muitas outras empresas interessantes para investir que podem trazer um rendimento legal, mas vamos continuar aqui com a conferência. Nós estamos falando sobre o valor disso há bastante tempo e quando anunciamos o plano de transformação, mencionamos que havia um potencial de valor corporativo muito grande nesse caso. Mencionamos que teríamos um EV de no mínimo 20 bilhões de reais. obviamente esse EV também veio com uma infraestrutura muito complexa. Ó, vamos fazer uma matemática de guardanapo aqui, hein, galera? Tá bom? É bem básico, bem grosseiro. Se em dezembro de 2021 a gente vai ter um enterprise value de 20 bilhões, né, vamos pensar nisso daí? como que com mais 20 bilhões de investimento em fracô, sendo que nem é 100% da Oi, essa Oi vai valer 60 bilhões. É claro que existem múltiplos, etc, muitas vezes uma ação é negociada a múltiplos maiores como uma própria Magalu, mas é uma aposta, hein, galera? Tem que tomar cuidado, tem que colocar o pé no chão, hein? Muita gente divulgando Oi a 10 conto e não é algo muito saudável de se fazer, principalmente para o iniciante na Bolsa aí de 2020, hein? Uma operação bastante complexa de implementação. Eu gostaria de dizer que após todo esse processo nós conseguimos, sim, atrair uma proposta de EV próxima a 20 bilhões de reais. Tudo respeitando o mínimo que havíamos definido de acordo com o que definimos ano passado. Claro, né, com 20 bilhões valendo aí os 3 reais chegam um pouquinho mais perto aí do valor da cotação do IBR3, aí beleza. Tá bom? Só para dar essa pontuada. Sim, sim, só. Já é uma grande conquista na materialização que nós havíamos mencionado no ano passado. Nós falamos de todo o valor que acreditávamos que a Oi tinha conseguido potencializar em suas operações. Começamos trabalhando com o valor das nossas operações móveis, ajudando a Oi a garantir a possibilidade de continuar investindo e garantindo a sustentabilidade de longo prazo. E agora estamos vindo a mercado para anunciar que conseguimos garantir a outra parte do valor que nós acreditamos que era possível nas operações de fibra, que é justamente esse EV de 20 bilhões para as operações de infraestrutura da Oi. Isso por si só representa uma relação EV-ebítida de quase 18 vezes. É uma relevância muito grande esse multiplicador. Isso representa um benchmark internacional muito próximo aos valores internacionais de referência. Isso nos traz a perspectiva de que realmente temos uma operação muito promissora. Na próxima parte da apresentação eu gostaria então de passar sobre todos os detalhes de como estruturamos essa negociação. Mostrarei como fazemos o cálculo do EV e como fizemos a incorporação de todos os elementos da proposta da BTG. Veremos também como isso será executado para aproveitar todo o valor mencionado e como todos os componentes de valor ganharam corpo. Para isso temos o nosso CFO Camil Faria. Camil, por favor, fale sobre o cálculo do EV e como vamos estruturar a transação. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Bom dia a todos. Passando pelos números da transação, no slide número 6 como o Rodrigo falou nós temos a oferta vinculante que aceitamos oferecendo o Right to Top com um valor corporativo de 20 bilhões. também temos aqui um lance de fechamento desse valor no final de dezembro de 2021. Essa é a data de base para a avaliação. É a data esperada de fechamento. Deixe-me explicar de onde vieram esses 4 bilhões. nós falamos disso por meio do aditamento do plano de recuperação. Nós tínhamos 2,5 bilhões entre a Infraco e a Telemar vindo de dividendos declarados da OE. Não pagos até a contribuição de ativos e passivos da Infraco. Isso já estava instituído e nós fizemos uma atualização pelo CDI. O 2,5 é o valor restante esperado na data do fechamento. Esse plano também possibilitou que nós tivéssemos uma linha de crédito adicional Intercompany com a Infraco de 1,5 bilhão de reais. Isso para termos uma forma alternativa de fazer o financiamento do CAPEX da Infraco até o fechamento. No entanto até o momento não usamos essa linha de crédito. A proposta da BTG está trabalhando com a premissa de que nós usaremos 1,5 disso Intercompany e que o valor disso no fechamento vai refletir o 2,5 e o 1,5. No próximo slide nós veremos o que acontece se nós não precisarmos usar essa linha de crédito de 1,5 bilhão que foi o caso até agora. Nós temos então um valor implicado de equity de 15,9 bilhões de reais. Mas lembrem-se que o 4,1 bilhão de dívida é completamente intercompany. Então estamos falando de um fluxo de caixa vindo da Oi por meio da proposta da BTG. No fechamento o que nós teremos é uma injeção primária de capital da Infraco de 3,3 bilhões de reais pela Globinet na verdade. Isso ajudará a cumprir todas as obrigações que a compradora tem de acordo com o plano de financiamento do plano estratégico da empresa. também trabalharemos com a dívida restante da empresa no momento do fechamento. Teremos outros 5,5 bilhões de reais entrando na Oi com relação às aquisições. No fechamento a BTG vai ter 51% do capital total da empresa e do capital de voto e a Oi manterá 49% das ações totais e ações com voto. No momento estamos estimando que a Infraco só terá essas ações com voto no final. A participação de 49% que a Oi terá no fechamento o número de ações que representam esses 49% serão mantados pela Oi como garantia da obrigação do plano. Tudo de acordo com o nosso plano de recuperação judicial. e seu aditamento. Temos outros passos da transação que foram acordados caso a BTG ganhasse o processo judicial de concorrência. É uma injeção adicional primária que acontecerá 90 dias após o fechamento de 1,6 bilhão de reais. Mais uma vez isso ajuda no plano de investimento da empresa e ajuda a cumprir outras obrigações. com isso a BTG receberá novas ações emitidas representando 7,8% da empresa. Assim haverá uma diluição da participação pré-existente da Oi e da BTG e que a Globinet terá naquele momento para a Enfracor. além disso a BTG também contribuirá com a Globinet a operação toda da Globinet para a Enfracor. A Enfracor será a empresa sobrevivente e a Globinet será incorporada por ela. O valor por essa contribuição foi estimado em 1,5 bilhão de reais. Esse valor precisará ser validado por um terceiro independente por meio de um relatório de avaliação. Isso será comissionado pela Oi de acordo com o processo de concorrência judicial. Com esse 1,6 a mais de primário e com a contribuição da Globinet a BTG aumentará sua participação na Enfracor para 57,9 chegando a 42,1 a Oi continuará tendo ações após esses 90 dias. Passando ao slide número 7 vamos detalhar um pouco mais... Não teve dúvida então, né galera? No fim dos 90 dias depois do fechamento nossa querida Oi vai ficar só com 42,1 mesmo, tá bom? Então esquece 49% para o longo prazo. Ó, o Guina comentou que Ether3 valia um real o papel, galera. Não adianta comparar empresa e ativo diferente, cada case é um case diferente, abacaxi não tem nada a ver com banana esquece aí comparar a subida de um ativo com a subida de Oi é coisas totalmente diferentes é igual falar que Oi vai subir igual uma galú e vai desdobrar e subir de novo calma segura a emoção aí não é assim vamos com calma aí Ether é uma coisa é outro tipo de case é outro número de ação é outra recuperação judicial vamos com calma veremos os componentes até o fechamento e nos 90 dias após o fechamento no slide 7 nós vemos os detalhes da estrutura do caso caso esse adicional de 1,5 bilhão intercompany não esteja totalmente em vigor no encerramento da negociação a Oi terá o direito de transferir uma parte desse componente primário para um momento secundário a critério exclusivo da Oi para uma negociação secundária o que vemos aqui então são os dois casos extremos um em que 100% do 1,5 bilhão estão totalmente em vigor no momento e o segundo caso que é a situação de hoje é a situação em que nós temos um saldo de zero desse 1,5 bilhão dessa linha de crédito que nós temos entre a Oi e a Infracô então caso não tenha nenhuma dívida pendente esse primário cai a 1,776 milhão de reais e o tranche secundário que vai para Oi vai para 8,010 sem um efeito no cash out da BTG e sem um efeito na participação da Oi e do BTG no final então ficamos em 51% e 49% é praticamente uma realocação de caixa do tranche primário para tranche secundário nesse caso a Infracô vai ter menos obrigações no fechamento do que aparece de acordo com a oferta básica e vinculante pensando no tranche secundário isso pode ser aumentado para 1,5 no de 6,5 existe uma primeira parcela paga no fechamento de 2,762 bilhões de reais pago imediatamente no fechamento caso a gente queira realocar uma parte do que é primário toda a porção que for realocada ao secundário vai ser somada ao 2,7 a essa parcela no fechamento além disso temos mais duas parcelas uma segunda parcela em dezembro de 2022 de 1,3 bilhão de reais e uma terceira parcela em dezembro de 2023 de 2,4 bilhão de reais tanto a de 1,3 quanto a de 2,4 que são parcelas futuras são atualizadas pela taxa selic desde o momento da avaliação no dia 31 de dezembro até a data efetiva de pagamento quando a empresa receber esses valores aumentados de acordo com a taxa selic no período além disso a Oi tem o direito de avançar e de antecipar essa parcela de 2023 para 2022 informando a BTG com antecedência de 30 dias seria novembro de 2022 nós informamos a BTG que queremos antecipar a parcela de dezembro de 2023 pagando em 2022 passando um pouco mais de informações sobre as segundas e terceiras parcelas e o relacionamento com a Globinet essas duas transações são completamente independentes no entanto a empresa e a BTG renegociaram o cronograma para esses pagamentos de 2023 e 2022 para que haja uma equivalência de fluxo de caixa entre a nossa obrigação com a Globinet e as obrigações da Globinet para com a Oi isso de acordo com o que for assumido de acordo com o acordo de investimento olhando o gráfico da direita nós vemos que no fechamento a Globinet fará um pagamento de 2,7 bilhão a Oi totalmente em dinheiro em 2023 a Oi fará um pagamento para a Globinet até me perdi aqui agora da parcela de 2022 do acordo de arrendamento de longo prazo que tem com a Globinet no momento houve uma renegociação por parte da empresa para que essa parcela agora seja em reais quando a transação for fechada houve uma conversão em reais de acordo com uma taxa de câmbio pré-acordada e vai haver o ajuste de acordo com a selite até o pagamento esse valor será exatamente equivalente ao valor que a Globinet deve a Oi também em dezembro de 2022 então essas duas transações criarão uma compensação nós renegociamos para que haja isso para que haja uma equivalência de fluxo de caixa e não haja exposição a moeda estrangeira nem do lado da Globinet nem da Oi agora ambas têm obrigações apenas em reais para 2023 fizemos a renegociação do acordo de arrendamento de longo prazo para 2023 e 2024 eles serão em reais no fechamento se a BTG for a vitoriosa do processo haverá também um ajuste de acordo com a taxa Selic a data de pagamento será a mesma que nós temos na qual a Globinet pagará a terceira parcela a Oi é galera tem que lembrar uma coisa isso daqui é a proposta do BTG se de repente a Highline vem e cobre e o BTG não dá um right to top vai ter que explicar tudo de novo a nova proposta e como vai ser uma venda para uma possível cobertura da Highline então assim no fim das contas torce para vender logo o BTG para andar logo esse leilão porque daí a notícia do leilão executado realmente vai mover um pouquinho a cotação pelos ânimos dos investidores e estou vendo bastante gente no chat falando sobre o que move uma cotação daqui a pouco a gente bate um papo sobre isso teremos equivalência de caixa entre esses ativos e passivos com a Globinet entrando no slide número 9 nós temos um panorama do acordo de arrendamento renegociado de longo prazo entre a O e a Globinet essa renegociação só é válida e só entra em vigor se a BTG ganhar o processo de concorrência só também se chegarmos na data de fechamento da transação aliás esqueci uma coisa ao vivo nesse slide que temos aqui temos 1,8 adicional de primário feito 90 dias após o fechamento de acordo com os termos do aditamento do plano esse valor será atualizado pelo GPM desde o fechamento até o efetivo pagamento acompanha 1,8 haverá um pequeno aumento nesse número para que haja um reflexo do IGPM acumulado durante esses 90 dias olha se foi atualizar pelo IGPM estamos bem como falei quero passar um panorama do perfil da nova obrigação entre a Oi e a Globinet e de como isso ficará se essa transação for efetuada com o BTG a Globinet teve uma avaliação de 5,2 bilhões esse é o valor econômico da Globinet no entanto no momento haverá uma obrigação de pagar a Oi 3,7 bilhões de reais com a Globinet pagando a Oi são as segundas e terceiras parcelas do tranche da Globinet então o valor de contribuição da Globinet hoje em dia é 1,5 bilhão de reais e isso ainda tem que ser validado de acordo com o relatório de avaliação independente o perfil da renegociação do plano de arrendamento de longo prazo será uma obrigação em real em 2022 de 1,3 bilhão em 2023 de 2,4 bilhões e esses dois valores devem ser atualizados pela Selic até a data do pagamento em 2024 a Oi já não terá nenhuma obrigação para com a Globinet de acordo com o acordo de arrendamento de longo prazo e de 2025 a 2028 que é o período restante que nós temos desse acordo com a Globinet os termos não mudam e ficam em dólares como estão no momento salgado com isso retorno a palavra de volta ao Rodrigo estamos enfrentando alguns problemas técnicos por favor aguardem o Rodrigo logo se juntará a nós obrigado vou seguir enquanto o Rodrigo ainda tenta se juntar a nós então passando para o slide número 10 acreditamos que há sinergias consideráveis e que foram levadas em conta quando aceitamos a Globinet como uma contribuidora à oferta vinculante que foi aceita a Globinet é uma provedora de atacado muito em linha com a estratégia da Infracol ou seja trabalhar no atacado no segmento no final o componente a destacar é que a transação em termos das métricas financeiras conseguimos algo que queríamos obter desde do início que é não só implementar todos os aspectos estratégicos do nosso plano de recuperação anunciado no ano passado mas também injetar caixa de volta na Oi para garantir a sustentabilidade de longo prazo da empresa então não só a proposta que recebemos respeitou esse valor mínimo com um componente significativo de injeção de caixa e com isso a Oi permanecerá inclusive como uma detentora de grande participação numa empresa importante com isso é importante também falar da Globinet aí no slide 10 desde que anunciamos a transação ela se mostrou uma parceira correta agora mantendo a porcentagem da Oi em vez dos 49% e a razão para essa divisão acionária é que na realidade a Oi terá 49% depois do fechamento e a a empresa de infraestrutura continuará participando mas recebemos a proposta da BTG e veio com a incorporação também da Globonet como uma oportunidade como foi mencionada isso não só vai aumentar o valor total da empresa como um todo mas também fornecerá uma oportunidade para economias de custo no futuro garantindo um nível de geração de caixa interessante para a empresa nos próximos anos o que é muito importante para manter a estabilidade e a sustentabilidade da empresa além disso há essa série de sinergias listadas aí a presença da empresa é significativa com mais de 2 mil quilômetros de 23 mil quilômetros de sistemas de cabos submarinos conectando a América do Norte e do Sul também está desenvolvendo um projeto de conexão submarina entre Rio São Paulo e Fortaleza também tem oportunidade de operar data centers enfim como eu falei são sinergias estratégicas importantíssimas que eles trazem para a mesa ao se juntarem a nós a Infracor com a chegada da GloboNet também vai se tornar uma solução one stop shop com grandes oportunidades de vendas cruzadas na área de transmissão de dados colocação data centers e todas as outras operações que já temos que a GloboNet tem e está trazendo para nós além disso quando juntarmos fundirmos as empresas teremos redução de custos também consideráveis na área de operações uma vez estabelecidas não está motivado Flávio poderemos compartilhar serviços e também teremos sinergias de estrutura também na área de ativos imobiliários de gestão de modo geral e outros resultados que essa nova empresa terá na realidade o que vai acontecer depois da negociação é que a empresa terá uma posição muito forte muito robusta mas estará também alinhada com os objetivos de uma empresa muito maior passando para o slide 11 é que é tradução simultânea é difícil depois da implementação da transação os tipos de relacionamento que temos com a Infracol e com a Oi estamos vendo aqui é que a Infracol será uma empresa independente não é tradução não é o Rodrigo Abril a Infracol terá serviços fornecidos para si e para outras os serviços prestados para Oi FTTH capacidade capacidade para B2B gestão da STFC e também fornecerá capacidade para operar as redes de cobre e a Serrede prestará serviços por sua vez para a Infracol ou também em termos de colocação compartilhamento de estrutura e a Interrede trabalhar com construção manutenção gestão etc ao final esse relacionamento está nesse contexto que é parte do acordo que anunciamos com o BTG e naturalmente farão parte das discussões do processo de recuperação mais adiante vão incluir acesso FTTH acesso B2B contratos delegados de capacidade de transmissão e outros em termos da Infracol serviços prestados pela Oi teremos compartilhamento de infraestrutura instalação construção manutenção também contempladas nos contratos e uma relação foi 11 horas com todas essas empresas que permitirão que continuemos operando exatamente da mesma forma que temos feito passando para um outro aspecto muito importante da negociação no slide 12 vamos falar dos aspectos regulatórios da transação naturalmente isso é algo que é muito importante quando se fala de uma operação dessa complexidade e estão aí destacados alguns dos aspectos regulatórios começando pelo fato de que o modelo da Infracol é inovador eficiente promove investimentos e também acreditamos maximiza a utilização e cobertura da infraestrutura nacionalmente ele está falando sobre a Infracol e a relação da Infracol com as empresas do cliente etc é um modelo que já existe há algum tempo no Brasil e acreditamos que vai representar uma maneira muito eficiente e de certa forma vai estimular a criação de infraestrutura no país o segundo componente importante é que quando realizamos a operação a separação o modelo nós levamos em conta todos os aspectos regulatórios e a solução escolhida atende todos os requisitos regulatórios incluindo a de sermos uma operação de rede neutra SCM vai é isso assim como a continuação da operação STFC temos atendido esses requisitos de continuidade é uma obrigação muito importante são uma série de requisitos e serão todos mantidos naturalmente também é importante mencionar a Oi ou a Infracol será a primeira rede efetivamente neutra em escala nacional aumentando assim a competitividade do setor de telecom no Brasil e vai também abrir caminhos para se tornar uma referência nacional expandir a fibra no país a Infracol será um player importante para a expansão também do 5G a separação modelo de separação Oi Infracol já foi dito mas eu quero enfatizar é YouTube né Carlos em boa medida implementado nós já de fato segregamos ativos equipes operações bem como atividades comerciais e isso já está possibilitando o crescimento de contratos com provedores e outros operadores em todo o país a Infracol já está desempenhando operacionalizando contratos com outras operadoras nessa maneira de rede neutra que eu citei o que prova que o modelo de fato funciona funciona e que é possível é possível separar essas operações ou seja é um modelo que já começa pode-se dizer provado não há aqui uma abordagem amanhã vai ter já ele já está comprovado outro aspecto que é bom destacar é que essa estrutura preserva totalmente a estratégia de migração do STFC do regime público para o regime privado como vocês sabem há discussões em andamento na Anatel para requisitos relativos a esse modelo de regime público para que as concessionárias possam migrar para um regime de autorização privado na nossa visão a estrutura que nós montamos não tem nenhum conflito com essas exigências relativas com a migração que eu citei então podemos continuar com essa migração STFC a continuidade de prestação de serviços STFC e todos os requisitos operacionais e regulatórios associados continuam sob responsabilidade exclusiva da Oi por isso vamos manter os ativos os serviços e as operações e as operações foi um aspecto crítico da transação não vamos interferir com a prestação de serviços STFC e nem com as sensibilidades ligadas a ele e por fim na conclusão da operação a Oi permanece como acionista relevante da Infracor como nós vimos aqui nos números sua coligada e ainda assim teremos neutralidade comercial preservada pelo novo acionista controlador ou seja teremos o melhor dos dois mundos dentro desse modelo que implementamos continuando como eu falei galera essa parte do like aí é cultural a galera não lembra de dar like nos vídeos já teve mais de 3 mil acessos da live não ficaram todo mundo obviamente mas se todo mundo deixasse like já tinha mais de 13 mil likes aí na live um acionista controlador de maneira muito eficiente e ao mesmo tempo desfrutando dessa neutralidade comercial no fim das contas acreditamos que é uma operação que promove investimentos promove a capacidade para crescer expandir calma que vai ficar bom pelo jeito vai acabar os slides vai virar pergunta e resposta aí deve ter coisa boa vindo nessa live e também permite a inclusão de novos investidores e no fim das contas preservando e respeitando os legados regulatórios que já temos aí em vigor no slide 13 por fim Juliano oi dois reais amanhã só com um milhão de likes em relação ao que vai acontecer já aceitamos a proposta oferta vinculante agora que aceitamos essa oferta vinculante haverá um período de 30 dias em que haverá análise de documentos o RFC e aí também se discutirão todos os critérios para o processo inicial de aceite aí galera esse é o slide hein presta atenção documentação de 30 dias aqui depois oferta vinculante 30 dias para submissão de ofertas de terceiros e aí o leilão oficial tá bom então esse é o prazo para novas ofertas chegarem a expectativa é que cheguem novas ofertas se chegarem novas ofertas com valores maiores aí sim há motivos para criar esse ativo aqui tá bom que daí vai dar uma aquecida nesse leilão e o IBR3 o IBR4 o IBRC acaba aquecendo junto beleza presta atenção nesse slide aqui avaliação de ativos condições de pagamento econômicas e isso vai ser apresentado para o juiz no período de 30 dias depois do qual depois de período haverá uma audiência pública e aí haverá depois disso um novo período de 30 dias para a gente tratar então do lance vencedor nessa audiência pública nós abriremos os lances depois o BTG poderá exercer o seu right to top é um direito do BTG e depois disso teremos a conclusão formal do que chamamos de leilão judicial e aí haverá o final formal da transação depois da assinatura naturalmente a transação terá que ser revisada por autoridades regulatórias o CAD e a Anatel e depois teremos a discussão das conclusões das condições precedentes e com isso esperemos concluir a transação no quarto tri de 21 ou no primeiro tri de 22 em termos da análise da transação pelas autoridades há um aspecto que vale a pena ser notado que é o BTG não é uma operadora como sabemos e como a Globonet tem alguma capacidade mas ainda não interfere com as atividades da InfraCore a análise competitiva vai ser muito mais simples do que se houvesse outras empresas atuantes no setor envolvidas por isso esperamos calma galera calma que a gente já pausa aqui bate palco para a análise dessa transação pelas autoridades segura as perguntas aí os aspectos regulatórios foram todos respeitados ou manda de novo confiar confiantes de que atingimos aí esse aqui é o principal slide da conferência e ao mesmo tempo acreditamos que não estamos fazendo nada diferente do que simplesmente consolidar alguns players no Brasil com isso mais uma vez o fechamento deve ser relativamente rápido no fim deste ano ou começo do próximo ano isso conclui essa visão geral do que esperamos com relação a transação os principais componentes os dados financeiros mais importantes e agora podemos passar para a parte de perguntas e respostas muito obrigado aí ó então vamos lá galera vamos bater um papo antes das perguntas e respostas aí primeiro ponto hein galera right to top foi garantido ao BTG tá bom assim não sou um especialista jurídico aqui sobre leilões de empresas em recuperação judicial e leilões de OPIs tá mas o que dá para entender aqui que nós teremos aqui 30 dias para a documentação formal do BTG depois 30 dias para a submissão das ofertas nessas ofertas 11 de maio aqui prazo para a apresentação de proposta de edital ao juízo com valor mínimo ali etc critérios condições de pagamento prazo e aí galera durante o leilão tá bom a audiência pública para determinar o lance vencedor o BTG pode exercer o right to top e pelo que eu entendi aqui tá bom olhando também o da OIMóvel não tem como eles fazerem um outro right to top então assim se o BTG exercer o direito deles acabou sabe por quê? porque é uma compra complexa como a gente está vendo aqui agora com o BTG detalhando um monte de coisa um monte de minuciosidades para a compra da Enfracor tá bom então se o cara vai lá em Highline faz uma super proposta lá toda detalhada e na hora da audiência o BTG faz o exército de right to top já era vai ser do BTG tá bom e aí acabou tá então o que aconteceu aqui vai ter que ser aprovado pelo CAD etc Anatel e aí no quarto trimestre 2021 a expectativa é que acabe isso daqui pode ver que eles já colocaram o primeiro trimestre 2022 isso daqui também não anima o mercado por quê? porque a recuperação judicial da Oi caso vocês tenham esquecido está pra acabar depois da alienação da última UPI quais são as UPIs que faltam alienar? Oi Móvel então estava esperado pra isso no quarto trimestre 2021 entre outubro e dezembro agora eles já estão começando a mirar aqui ó pra primeiro trimestre 2022 então atenção pra isso galera que espera aí o fim da recuperação judicial o negócio pode ficar um pouquinho mais lento do que a gente imaginaria tá bom? deixa eu ver as perguntas de vocês agora aqui é a expectativa ah perguntaram a minha expectativa né galera a expectativa da minha expectativa pra fim de RJ olha eu acho que é o seguinte não adianta eu ficar falando aqui números que eu acho que vai chegar seria totalmente aleatório tá bom? então assim ah é o que eu falei nós temos propostas interessantes ali é da parte dos analistas né deixa eu voltar aqui nós temos preços ok para o final do ano ali 3,70 3,40 eu acho que são preços realistas tá bom? afinal galera lembra uma coisa tá? nós temos um ativo aqui da UBR3 que é um ativo super volumoso e que ele não se move em explosões como a gente gostaria né pra falar real o UBR4 pode dar uns spikes? pode e vai ter gente comprando topo igual teve lá na AGC depois vai ter gente ficando pendurado não tem segredo tá bom? então assim cuidado e a expectativa de um final de uma RJ de ter uma volatilidade e uma força compradora entrando é real é realista tá bom? mas eu não acho que vai pra 10 reais tá bom? acho que assim alguém comentou aí que sim cão é uma boa ideia né? eu acho que 3 e pouquinho é uma boa ideia eu acho que vai com calma não vai explodir do nada o mercado já provou isso tá? essa live aqui foi 11 horas da manhã e a nossa oezinha vamos dar uma olhada onde é que ela estava 11 horas da manhã cadê? 11 horas da manhã ela já tinha caído tá bom? ela já tinha caído um pouquinho do dia anterior ali às 11 horas da manhã e depois só terminou de cair mais um pouquinho tá bom? então assim o mercado já viu essa live e já precificou e já viu que não é tudo isso etc e tal pode ser um movimento de repique? claro que pode tá bom? mas no gráfico diário no semanal entrou uma força vendedora um pouquinho exagerada não rompemos fundos ainda relevantes do IBR3 mas no gráfico semanal como eu falei a semana ainda não acabou tá bom? então pode ser que reverta esse movimento entrou uma força vendedora um pouquinho desagradável aí pro ativo e a gente segue monitorando vamos dar sequência aqui na live e depois a gente volta a bater papo aqui na live não na conferência senhoras e senhores começaremos agora a sessão de perguntas não vai agrupar tá Marcio? não faz sentido tá bom? se não agrupou quando tava na casa de centavos não vai agrupar agora tá bom? não vai agrupar tem que cobrir não, não é 26 bi a proposta do BTG é 12.9 bi não é 26 tá bom? tem que cobrir isso é muito variável galera se chega um cara aqui por exemplo chega uma highline fala assim ah, eu vou pagar 14 bi por 51% já é bem melhor do que a do BTG né, falando grosseiramente porque o BTG vai pagar 12,9 mas vai ficar com 57,9 né 57,9% então seria melhor depois tu tem que cobrir isso tem que ser interessante pra Oi no final das contas tá? valeu Jota Neto vamos continuar aqui e ver as perguntas e respostas e sempre sai coisa boa daqui lembrem-se de que as perguntas serão feitas em inglês se quiser fazer uma pergunta ao telefone digite asterisco 1 se sua pergunta já houver sido respondida retire sua pergunta da fila pressionando asterisco 2 a primeira pergunta é de Marcelo Santos do JP Morgan fique à vontade Marcelo vamos lá pergunta do JP Morgan bom dia obrigado por responderem minha pergunta acho que não Márcio eu quero saber se houve alguma mudança no valor atual do contrato de arrendamento de longo prazo acabei de responder essa André houve uma renegociação do momento do pagamento ou houve uma mudança no valor líquido real segunda pergunta nossa mas já nem respondeu quando a InfraCo começar a operar como unidade independente InfraCo isso vai acontecer logo ou teremos que esperar o fechamento ou já haverá um novo management trabalhando de forma independente antes do fechamento obrigado pela pergunta Marcelo vou responder as duas e a Camil pode complementar Camil com relação ao contrato de longo prazo com a Globenet a Globenet continuará oferecendo capacidade a nós da Oi claro que há aspectos da obrigação que nós precisaremos ver e que irão para a InfraCo essa obrigação no entanto continuará existindo boa pergunta do Wagner aproveitava tem que cobrir tem que cobrir Wagner tem todas umas regras não lembro agora mas não é só falar não é meu não quero que ninguém leve tem que cobrir a oferta tem que ter uma tem que apresentar na hora ali uma oferta mais robusta imagino que o BTG já deixe preparado ali na manga caso tenha interesse de usar o Right to Top algo pronto justamente para mostrar na hora mas eu não sei não posso te afirmar nada aqui se eu estivesse falando mentiria para você tá bom não sou especialista nisso é o Márcio falou que é 1% mas eu lembro que isso era para o Imóveis não sei se é para a InfraCo também não sei se é uma regra geral mas era 1% a obrigação não mudou o que já é algo o que foi feito foi um ajuste nos detalhes para que tivéssemos uma equivalência com o que a Oi tem para com a Globinet e o que a Globinet tem para com a Oi de resto não mudou o que vai acontecer também é que o cronograma mudou um pouco com certeza para que haja essa possibilidade de ter uma equivalência de fluxo de caixa há também a possibilidade do adiantamento de um dos pagamentos porque esperamos uma injeção de caixa pela transação com a InfraCo conforme a Camille estava esperando e conforme a Camille estava explicando existia uma expectativa de receber uma entrada de caixa da transação secundária em até 3 parcelas até 2024 porém de que a Globinet tem esse contrato de longo prazo com a Oi há um pagamento anual e é possível adiantar a possibilidade não só por causa do recebimento dessa transação da InfraCo mas também para o pagamento das parcelas desse contrato de longo prazo de forma adiantada fazendo tudo isso nós conseguimos uma equivalência do fluxo de caixa e o aspecto principal não é uma mudança do valor real o aspecto principal dessa mudança é a equivalência dessas obrigações fazendo uma equivalência de fluxo de caixa por causa da transação com a InfraCo com os pagamentos do contrato de longo prazo nós temos pagamentos anuais mas fazendo essas mudanças nós conseguimos criar essa equivalência com os pagamentos de bilhões de reais que nós receberíamos deles foi uma forma interessante de ter essa certeza não, Gustavo não é 12,9 bi por 6 bilhões de ações as ações da Oi em negociação ali é uma coisa ela é a Oi inteira a venda da UPI em Fraco é outra são coisas totalmente separadas tá bom? pensando nesse contrato de longo prazo que tínhamos até 2024 é uma garantia também de como fazer o cumprimento das obrigações relacionadas à transação com relação à segunda pergunta como já mencionamos nós já começamos a fazer uma separação das operações da InfraCo o management da equipe de atacado já foi a entidade da InfraCo eles já estão com uma operação independente de um ponto de vista comercial nós não temos mais um relacionamento com relação a decisões ou compartilhamento de informações entre a parte do atacado e a parte do varejo já a independência nesse caso e com essa independência nós conseguiremos também acelerar a separação até antes do fechamento fala Natan estamos juntos o plano inclusive é que a operação esteja completamente separada antes do fechamento assim nós teremos mais certeza com relação aos números da empresa e a neutralidade de suas operações de forma gradual também faremos toda a equipe trabalhar de acordo com essas operações ao longo de 2021 então ao longo do ano mesmo antes do fechamento a InfraCo já estará com uma operação separada inclusive enquanto o fechamento não é realizado a Oi continua com o relacionamento com a empresa e claro poderá ajudar mas nós teremos equipes de management separadas com uma operação separada se a Camil quiser adicionar algo fique à vontade Camil não Rodrigo acho que foi claro você mencionou tudo que é relevante com relação a Globinet muito obrigado Rodrigo morreu morreu nossa próxima pergunta de Billiard da Barclays fique à vontade Barclays boa tarde e parabéns tenho duas perguntas por favor com relação a InfraCo mencionar um capex de mais ou menos 20 bilhões de reais para os próximos quatro anos cerca de 5 bilhões ao ano tentando fazer uma modelagem disso nós temos esses 5 bilhões e pensando no número de casas conectadas e com serviço nós chegamos a um capex específico podem nos dar alguma ideia de como chegar em 5 bilhões ao ano talvez o investimento seja mais rápido do que eu estou imaginando ou talvez mantenham alguns investimentos de base na rede não sei a segunda parte da pergunta tem a ver com a Globinet podemos pensar em um valor justo da transação sobre ações da Infracor galera o que a gente poderia imaginar é que a Oi ela vai ficar com uma participação da Infracor vamos supor que a BTG realmente vai levar e o Oi ficar com 42.9% da Infracor se no futuro rola um IPO a gente pode imaginar uma compensação igual a gente viu ali por exemplo onde é que foi? foi lá do Pão de Açúcar com a Sae 3 então assim a gente pode imaginar uma compensação que a gente receba quem for acionista receba uma ação da Infracor em proporção ali mas fora isso é difícil imaginar que a gente vai receber alguma ação da Infracor mais de reais mas eu fiquei curioso esse valor não é alto considerando os grandes pagamentos que serão recebidos lembrando que não foi a IPO foi a decisão lá na Pão de Açúcar fiquei curioso de saber se essa é uma possível fonte de criação de valor para a Infracor esses ativos com uma valorização bastante alta queria falar algo sobre os pagamentos também tem aquele primeiro primário tem o primeiro secundário e o crédito que será pago de 2,5 também estamos falando de ativo de 16,5 estou vendo 8,6 bilhões de reais também nos slides mas sabemos que haverá uma redução significativa após a conclusão e haverá uma transferência para outra parte podemos falar sobre isso? ok obrigado Mathieu deixa eu responder a primeira pergunta da questão do CapEx da Infracor é claro que temos números aproximados do CapEx da Infracor de 4 a 5 bilhões de reais por ano e você tem razão quando diz que um dos principais aspectos dos investimentos de CapEx são os HV sim não Wagner os HPs no entanto nós vamos muito além disso então sim tem um investimento significativo em HV relaxa Marcelo vai ter esse dia amanhã um bom desenvolvimento de novas casas passadas por ano nós mencionamos aquele número aproximado de 32 milhões de casas no entanto acreditamos que essa empresa tem pelo menos isso no Brasil se não mais do que isso tudo dependerá claro de como forem os desdobramentos nos próximos 3 a 4 anos mas esse componente de HP pode ter esse valor mesmo porém além disso vai ter um componente de HC uma parte da área de Home Connection e dos seus custos sempre serão assumidos pela Infracor e a Oi vai poder usar isso como parte dos serviços acho que não Marcio tudo que cai tem corrigindo por exemplo os investimentos de Backbone porque eles precisam continuar crescendo eles não são um resultado direto do número de casas passadas mas existe um investimento incremental no Backbone conforme a empresa cresce também tem investimento de Capex B2B no momento a Oi tem um negócio B2B quase 5 bilhões de reais em receita e esse B2B não só vai continuar crescendo na nossa opinião quase 500 likes mas nós também precisaremos de mais para infraestrutura de base como parte do acordo que nós tivemos na proposta e no modelo uma parte desses investimentos B2B pensando na infraestrutura e na capacidade de transmissão serão feitos pela Infracor esses são investimentos e claro também temos todos os investimentos de manutenção básicos como Capex de IT e Capex de outros aspectos então esse é um número aproximado mas sim é mais do que HP a gente está falando em B2B e em Capex de TI com backbone da Oi agora com relação a Globinet claro quando a gente olha para a Globinet o valor que ela tem não é só do contrato muito embora o contrato com a Oi seja uma boa parte da atividade da Globinet e sempre tenha sido dessa forma desde que estabelecemos a transação há bastante tempo vendendo a Globinet para a BTG não tem J. Neto mas além disso tem todas as receitas com outros clientes também tem mais investimentos em novas rotas tem todos os outros aspectos da operação valeu André o bom aqui é que nós acreditamos que a avaliação do BTG valeu André foi fornecida pela BTG como parte da proposta e na nossa avaliação dessa proposta nós achamos que era um valor justo de avaliação pensando nos fluxos nos direitos obrigações e ativos que tem além disso pensamos em toda a sinergia que nós teremos e que virão a empresa no futuro claro tudo isso será validado por um avaliador independente isso faz parte do processo desde a publicação do ano passado nós já antecipamos a possibilidade de que a Infracor tivesse ativos adicionais em sua contribuição na verdade isso faz parte da estratégia da Infracor a gente acha que ela tem a possibilidade de crescer incorporando mais ativos e virando uma provedora de infraestrutura ainda maior do que é hoje boa boa ideia boa decisão nós mencionamos no editamento que todos esses ativos teriam que ser validados por um relatório independente de avaliação e nessa primeira avaliação que nós recebemos da BTG e da Globinet nós achamos que essa avaliação era justa mas claro que isso terá que ser validado por alguém independente Aguinaldo a expectativa que move o mercado a expectativa foi muito alta e não viveu a realidade além disso nós temos uma ajuda para criar todos os fluxos de caixa como nós já mencionamos com os pagamentos de LT, LA e os componentes de RED que virão a empresa e que terão um possível efeito positivo no nosso caixa por causa disso nós teremos um benefício significativo para toda a estrutura da transação 15% é bom Marcio pensando agora na entrada e saída de caixa e todo o plano da empresa uma coisa que nós fazemos com esse fechamento da área móvel é o seguinte olhando para trás nós tínhamos um plano com uma necessidade significativa de caixa haveria um financiamento significativo da operação da Infracor para manter a operação móvel além do trabalho na redução dos custos de legado e dos impactos de legado do número cada vez menor de assinantes STFC e nós sabíamos que este ano demandaria bastante caixa por isso que nós já antecipamos no plano valeu Marcelão todas as diferentes coisas que poderíamos avaliar este ano e estamos justamente agora conversando para fazer o cumprimento das exigências do financiamento do ano mas aí pensando no final do ano com a contribuição do fechamento da transação móvel e da transação da Infracor esse valor significativo representará não só o que nós queremos conseguir para reduzir nossa dívida cuidado com o cripto hein Ivan boa noite Fernando porque isso também representará toda a capacidade que nós teremos de continuar investindo na atuação com o cliente é importante saber que essas necessidades de caixa da empresa seriam distribuídos entre a infraestrutura de Infracor e o restante não Pedro eu não invisto para dividir ainda será que temos mais alguma pergunta não sei se você fez uma outra pergunta sobre a operação móvel Mathieu talvez eu não tenha respondido a todas as perguntas você pergunta mais alguma coisa sobre a operação móvel ó galera ouve o Pedro aí que ele sabe o que ele está falando tem muita coisa no seu balanço é uma empresa tecnologia agora Márcio eu estou pressupondo que nem tudo aquilo tem a ver com o móvel então eu estou aqui pensando uma vez fechado o negócio com o móvel está fechado vocês vão receber 16,5 bilhão dos compradores isso é dinheiro no banco ó Aguinaldo não é bem assim os dois principais ativos as duas principais do país para serem alienadas ainda não foram alienadas que é o imóvel em fracô então apesar de tudo estar encaminhado justamente para aquela galera que fica repetindo sobe no boato cai no fato não teve fato ainda ainda não foi alienado entendeu então assim quando terminar de ser quando alienar terminar de ser não quando alienar essas UPIs que acabar a RJ aí sim o plano vai ter sido executado até lá galera você não sabe o que pode acontecer amanhã de repente o cá de barra de repente alguma coisa acontece de repente demora tanto que entra sei lá o Lula na presidência e lasca com tudo de repente você não sabe entendeu então assim vamos com calma que o plano está engatilhado não significa que ele foi executado tá bom eis a diferença tá bora continuar o que está acabando aqui a conferência as obrigações também foram reduzidos eu só queria confirmar se eu estou certo nessa minha leitura se pensarmos nos arrendamentos operacionais sim os arrendamentos sim a operação móvel vai desaparecer com uma transação isso tem a ver com o modelo nós vamos transferir isso aos compradores acho que chega lá Bruno teremos das obrigações financeiras ó 10 likes para 500 recorde de likes teremos o contrato de financiamento do BNDES que será liquidado no fechamento e também o financiamento que fizemos no começo de 2020 que já vai ter sido resolvido na altura do fechamento são apenas três aspectos de obrigações financeiras os arrendamentos selecionados a móvel e ao BNDES ou seja no fechamento vai estar tudo endereçado de maneira adequada muito obrigado ae bateu 500 hein a próxima pergunta vem de Maria Tereza Azevedo só pode dar um Genivaldo Santander por favor a senhora pode prosseguir obrigado parabéns pela transação vocês poderiam comentar um pouquinho sobre o aspecto dos negócios residenciais é o que o Matheus comentou agora exatamente o perigo é o imóvel por enquanto que eu também acho que não vai melar nada mas a Enfracou a gente já teve ali o CAD aprovando a rede neutra lá da Vivo então a gente imagina que ele não vai melar nada aqui na Enfracou também o foco e a preocupação maior é lá na UiMóvel tá bom fechar a semana acima dos 2,10 seria mil likes mais os mil likes de ontem mas tá difícil a pressão vendedora tá muito forte com relação a receita da Enfracou por conexão que tipo de relacionamento vocês vão ter com a Vero essa é a minha pergunta a UiM ou EBR3 é arriscada abraço Almir tamo junto amanhã de manhã é vídeo de bom dia o nosso modelo econômico continuará funcionando para a Enfracou por causa da separação justamente e também temos novos aspectos comparados com o modo integrado que temos ainda hoje em termos de receitas esperamos continuar seguindo a tendência que temos hoje em que é uma tendência de aumento com o aumento de velocidade que teremos anunciamos isso já no ano passado 10% dos novos clientes já estão migrando para velocidades maiores isso não vai mudar essa tendência deve continuar quando falamos do economics por unidade da integração como a Enfracou haverá um componente associado aos serviços mensais para operar as redes FTTH e dar conta da capacidade nova não Márcio componentes adicionais com relação a conexões residenciais valeu José esses custos serão de responsabilidade da Enfracou inicialmente e essa geração de caixa vai ser compensada pelo modelo como descrito na apresentação depois com relação ao componente de custo da unit economics não vai mudar tanto provavelmente por enquanto sem notícias Alessandro que permanecerão sigilosos até o momento que de fato abriu uma blockbuster fomos solicitados a publicá-los por questões regulatórias mas acreditamos que o que estamos fazendo aqui é estamos próximos de benchmarks internacionais a porcentagem do que gastamos com infraestrutura e como desembolsamos outros custos isso não muda muito em relação a esses benchmarks e nesse sentido eu não acredito que isso vai mudar muito para Oi quando separamos essa esse custo estrutural esse custo não será mais nosso e como já mencionamos tipo isso Atilio falta tempo o capex associado vai estar sob o guarda-chuva da Infracol em termos de resultados de EBITDA não vemos muito impacto não vai ser muito diferente do que já mas olha essa live poderia ser uma live jogando um game continuará tendo ganhos econômicos por conta da escala da rede e a infraestrutura permanecerá relativamente a mesma obrigado Rodrigo a minha segunda pergunta é com relação a 5G você pode nos recapitular como é que os clientes da Oi ou da Infracol vão participar desse jogo vamos chamar assim da 5G acesso wireless como é que vão funcionar as coisas nesse novo ecossistema do 5G como nós também dissemos nosso principal foco na Infracol em termos de 5G inicialmente é da infraestrutura em si nem tanto o espectro a fibra a estrutura de fibra a estrutura de fibra será fundamental para crescer no 5G por conta de todos as exigências de capilaridade das estações base para 5G com relação ao espectro 5G em si como é que a gente olha para a Oi a Oi exatamente não tem concorrência para usuários móveis não faz sentido para nós olhar para o 5G como um serviço final para usuários simplesmente por outro lado o 5G pode ser uma alternativa para acesso wireless e isso continuará no nosso radar teremos que analisar isso ao longo do tempo a Infracol como um mercado é paciência que com o resultado do leilão haverá oportunidades a serem levadas em conta na área de 5G deixa acabar aqui a conferência falta menos de 8 minutos a gente bate um papo sobre isso aí com potencial para 25 para encerrar lá e também poderíamos fornecer isso em relação a backhaul para menores vendas a gente poderia potencialmente explorar o backhaul nesses casos como um meio de promover acesso wireless para alguns clientes isso vai ser analisado pela Infracol também certamente mas ainda é cedo para falar ou para afirmar tudo isso vamos parece Jonas os caras estão morrendo no leilão 5G quando acontecer a gente estamos esperando para analisar as opções e analisar a versão final do RFP quando for publicado mas todo o foco em termos do espectro vai ser nesses componentes backhaul e fornecimento de acesso wireless acho que dá Routinho na frente da B3 lá em empresas acho que não tão detalhadamente assim haverá potencial talvez para utilizar o espectro 5G para fornecer ou prestar serviços para outros mas ainda não estamos discutindo isso nessa altura exatamente a próxima pergunta vem de o de Miller da Golden Tree senhor Miller pode seguir é que live de game Bruno é na Twitch que é melhor ouvir dizer não sei muito entender como a dívida intercompany está sendo quitada como parte não é o Rodrigo abriu esse Pedro é o tradutor Fernando ninguém sabe te dizer se vai pagar a dívida de repente a empresa decidir com relação ao componente primário o site da B3 Rodrigo BMF servirá para eliminar dívidas existentes dívidas intercompany Camille mencionou acabou acabou a live aqui galera porque essa conferência aqui já é uma pergunta mais do mesmo mas enfim a galera que acha que B3 é loteria loteria é muito mais uma loteria um bitcoin da vida do que uma ação na B3 é o que eu sempre falo tem que analisar os fundamentos do que você está investindo também não adianta investir cego igual o Pedrão ali falou loteria para quem só sai comprando e vendendo sem pensar aí é loteria loteria é você comprar isso daqui presta atenção vou até abrir aqui no outro esse ativo aqui é loteria cadê é tão ruim que nem quer abrir isso aqui é loteria tá bom isso aqui é loteria e é mais preso do que uma oi aí o cara vai lá e vê o ativo subindo 13% num dia para o outro e acha que é bom isso aqui não isso aqui é loteria tá assim é o que acho que foi o Celão que falou ali em cima cada empresa tem um case tá bom então assim tem que ter paciência galera investir é paciência o que vocês estão querendo fazer de pegar ganhos rápidos isso aí é muito qual que é a palavra que eu quero usar é muita influência do marketing agressivo de day trade que vocês vêm por aí parece que não mas é investimento é longo prazo investimento é paciência investimento não é querer pegar 10% num dia isso não é investimento isso é especulação que aí sim tá mais perto de loteria tá mais perto de um cassino tá bom então tem que ficar ligado nisso tá acho que não Marcio Monopoly era uma boa né tem Banco Imobiliário galera mais alguma pergunta aí mais algum algum desabafo algum comentário acho que eu vou encerrando aqui hoje a live bombou 521 likes 4718 reproduções aqui pelo que eu tô vendo tivemos aí mais de 300 pessoas simultâneas bem legal se tiver mais alguma pergunta manda aí senão eu vou encerrar que eu ainda nem jantei tá bom Jairzinho essa conferência ela deu um overview da proposta do BTG pelas palavras dos executivos da Oi o que agrada bastante quem é investidor de ouvir a palavra da galera tá bom amanhã tem vídeo de bom dia sim Rodrigo só é só em dias excepcionais que não tem hoje marca aí no calendário dia 5 do 5 não terá também porque eu vou operar o nariz tá bom então os 300 de Esparta então amanhã tem tranquilamente o que você acha que vai acontecer com a cotação da Oi a média de pouco tempo eu acho que ela vai ficar oscilando ali agora entre o 1,80 que ela tá né e os 2,10 2,11 na minha humilde opinião claro leilão aí daqui a 60 dias né mais ou menos também deve movimentar um pouquinho o ativo tá bom e é isso acho que vai ficar oscilando por enquanto tá não sei se vai aparecer alguma notícia bombástica né o valor da Globo Telecom entrou no valor entrou né valeu o Lice pelo Superchat é claro mas entrou dentro do nossa tá fugindo as palavras aqui a proposta total dos 12,9 bi envolve a Globenet vai dormir melhor vou tirar carne esponjosa septo um monte de coisa lá que é termo técnico que eu não sei vai limpar os ceis da face valeu projetos quanto tempo a recuperação é sai no mesmo dia Bruno não é plástica né é só cirurgia que não mexe com estruturas físicas não era isso mas a estrutura não mexe com o nariz vai continuar essa coisa horrorosa que a galera fala que é grande mas enfim acho que não Kleber acho que se tiver algum fato vai ser alguma notícia aí de mercado falando que a Highline vai entrar com proposta ou alguma outra coisa assim tá bom e o próprio leilão por enquanto não é rinoplastia não Camila esqueci o nome depois tem que ver lá esqueci agora mas é tem nada a ver com plástica acho que afeta um pouquinho Marcelão mas não sei quanto não sei te dizer quanto tem que esperar ver o que vai acontecer tem os nomes bem zoados nessa CPI aí mas assim eu acho que é o seguinte apesar de tudo deixa investigar se não tem nada devendo deixa investigar se o Cade não aprovar a venda aí melou Leandro aí é pancada no ativo da Oi Eduardo eu acho que não tem opção por causa da própria recuperação judicial teria que ter um pouquinho mais de aprofundamento nas regras da Bolsa Brasileira esse nível de detalhe eu nem me ligo muito não mas eu acho que é por causa da recuperação judicial não vou não Bruno o que vai ser Oi o que vai ser Infracu mas acabamos de falar disso na live inteira Vânia Oi vai ser uma empresa que vai ter dois braços a Client Co e a participação minoritária na Infracu Infracu vai ser uma empresa de infraestrutura que vai ter um controlador que provavelmente vai ser o BTG que vai estar englobando ali a Globinet e vai ter uma minoritária que vai ser a Oi simples assim qual parceria com a Fintech Luiz Fernando valeu José se o Cade não aprovar a rede móvel imagino que sim mas aí eles vão fazer provavelmente alguma coisa para aprovar essa venda do imóvel não faz sentido não vender o imóvel valeu Fernando vai doar um pedaço do nariz para quem dera valeu Jonas valeu Rodrigo obrigado por divulgar galera divulgação de vocês ajuda muito o canal a crescer então divulguem o canal quase 25 mil inscritos lembrando que 25 mil inscritos saia um cupom especial para o curso que não vai ser de longo prazo o cupom vai ser cupom de no máximo uma semana tamo junto Rodrigo Fernando pode mas aí vai ter todo o processo de novo todo o processo por causa de analisar etc e tal e a Oi é uma empresa que precisa sair da recuperação judicial tem prazo valeu Camila brigadão aí pelas palavras valeu Kleber tamo junto conta zap ah não tô sabendo disso daí não não sei detalhes dessa conta zap não boa noite aí Carlos mas a gente já tem um grupo no telegram Márcio tá na descrição aí é só entrar no grupo do telegram tem mais de 2 mil membros já podem em Edmar podem sim harmonização facial com aquele queixo bizarro valeu Wagner pela divulgação tamo junto Pedrão boa noite vou jantar já vou jantar Leandro tá chegando na hora errada e tá acabando mas ó galera abraço aí pro Leandro vai ficar salvo a live aí pra quem quiser ver na íntegra de novo quem deixou de ver o começo quem chegou tarde vai ficar salvo agradeço a todos vocês quem já saiu também agradeço caso veja de novo aqui depois uma boa noite pra todo mundo fica ligado aí no vídeo de fechamento diário também que já saiu fica ligado nos bons dias de amanhã beleza tamo junto um beijo pra todo mundo bom final de terça aí e bora pra quarta tchau tchau